Olá, torcedor gremista. Bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube História Grêmio. O Grêmio que divulgou há pouco a lista de relacionados para o jogo de amanhã diante do Bahia, aqui na Arena do Grêmio. Antes de começarmos esse vídeo, quero te convidar para que tu acesse o site da kto.com, digita lá o código promocional História Grêmio e obtenha vantagens. Mas vamos lá. O Grêmio disponibilizou hoje a lista de relacionados para o jogo contra o Bahia amanhã à noite. E o Grêmio tem sim novidades. Diego, Souza e Kahneman voltam a estar relacionados para a partida de amanhã. Jeromel, por outro lado, sentiu uma lesão muscular e está fora da partida. O Bahia, que também veio um pouco modificado para Porto Alegre. E tem agora a troca do seu treinador. No jogo diante do Grêmio amanhã estará na Casa Mata Bruno Lopes, um treinador português que hoje é responsável pela equipe de transição da equipe baiana. E logo, logo assume Diego Dabove, um argentino que fez sucesso na Argentina e agora vem para o Brasil para ocupar a Casa Mata do time baiano. Mas e o Grêmio? Como jogaremos amanhã? O Grêmio que precisa de três pontos, como na última partida. E me parece que o grupo está bem mais empenhado e mais unido. O Grêmio deve jogar com Douglas Costa centralizado no dia de amanhã. Rafinha do lado direito e Bruno Cortes do lado esquerdo. Rafinha que ocupa a posição de Wanderson, que tomou o terceiro cartão amarelo. E o meio campo gremista? Deveremos ter amanhã Vila Sante, Lucas Silva e Douglas Costa no meio. Aparentemente, são estas as mudanças no meio campo tricolor. E no ataque? Alisson está de volta. Mas será que ele começa o jogo amanhã? Veio de lesão. Talvez fique no banco. No seu lugar pode ser que Luiz Fernando entre. Do lado direito, Léo Pereira deve ocupar posição, trazendo o Douglas Costa para o meio, como havia me referido há pouco. E a zaga gremista? A zaga gremista é uma grande dúvida. Porque Jeromel estando fora, mesmo Kahneman retornando, não se sabe se Kahneman entra no jogo como titular amanhã ou se ficará no banco de reservas. E aí a grande dúvida. O Grêmio vai num esquema 3-5-2 ou num 4-4-2? Deveremos ter sim rua? E aí? Paulão ou Tonhão? Paulo Miranda ou Rodrigues? É uma grande dúvida. Certamente o treinador Luiz Felipe está com o time organizado na cabeça. O jogo é difícil amanhã. Mas o Grêmio precisa efetivamente de mais três pontos. É uma nova batalha. Mas vencendo a partida contra o Bahia, o Grêmio já fica muito mais tranquilo e muito próximo de sair dessa zona de rebaixamento. Ainda acredito muito no Grêmio. O Grêmio que tem sim dificuldades, principalmente no seu setor de ataque. Onde não consegue, nos últimos jogos, finalizar de uma forma mais consecutiva, de uma forma mais concreta. Os últimos gols vêm sendo marcados por pênalti. Mas pênalti também vale. O que importa é que o Grêmio tenha um sistema mais coeso, que consiga vencer e que consiga, aos poucos, desenvolver tanto seu sistema defensivo, que hoje está bastante mexido, quanto seu sistema de ataque. Espero mais de Vila Sante, que amanhã começa a conhecer seus companheiros, começa a se ambientar em Porto Alegre e esperamos que ele desenvolva aquele futebol que ele desenvolvia no seu país. Não pudemos cobrar nada dele do jogo de estreia, pois jogamos fora de casa, mal e mal ele sabia o nome dos companheiros, mas estava ali aguerrido. Quanto a Hamilton Campas, deve ter seu nome relacionado no BID a partir de segunda-feira e já deve estar à disposição de Felipão para o jogo no meio da semana contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Acredito muito numa vitória amanhã e convido também vocês a conhecer o canal do Gremista Historiador no Instagram, maior acervo particular de objetos do Grêmio no Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo e que amanhã, com mais três pontos, possamos ter mais tranquilidade nesse campeonato brasileiro. Tchau! 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 Tchau!